O papo agora é, a parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira começou a 36ª rodada. Em São Januário, o Vasco perdeu em casa, de virada, para o Corinthians por 4x2. Vasco na frente, Puma Rodrigues, 3 minutos de partida, 1x0 para o Vasco. Aí o Ângelo Romero empatou para o Corinthians. Na sequência, Vegete fez 2x1 para o Vasco. No primeiro tempo ainda, Romero, 2x2. Na segunda etapa, a agonizada do Corinthians resolveu o jogo. Primeiro com o Moscardo, que fez o 3x2, e o Giovani, que fez o 4x2, fechando, portanto, o placar em São Januário. Vasco não vence agora a três partidas. Vasco, atenção, torcida vascaína. Nesta quarta-feira, em Salvador, na Fonte Nova, 8 da noite, tem Bahia e São Paulo. Se o Bahia vencer o São Paulo, o Vasco da Gama pode ser rebaixado matematicamente na próxima rodada. Porque na próxima rodada, próximo domingo, o Vasco joga na Arena, em Porto Alegre, contra a equipe do Grêmio. E o Coringão foi a 47 pontos, praticamente se livrando aí do rebaixamento. O que mudou na projeção nesse momento? Com a derrota do Vasco para o Corinthians. Mudou alguma coisa? Vai me perguntar. Agora, para quem está dentro, ou para quem está fora do Z4, a projeção é a mesma na tela. 46 pontos. 46 pontos para escapar do rebaixamento. Nesse momento, por pontos, o Vasco é o primeiro clube fora do Z4. É o 16º. E o Bahia abre as ondas de rebaixamento. Mas, por aproveitamento, nesse momento, o Vasco da Gama ingressou na zona de rebaixamento e o Bahia está fora. Então, por pontos, o Vasco é o 16º. Por aproveitamento, o Bahia é o 16º. Tanto é que, quando a bola rolar em Salvador, nesta quarta-feira, 8 da noite, com empate 0x0, o Bahia vai ultrapassar o Vasco da Gama. O Coringão venceu, foi a 11ª posição, tem 47 pontos na tabela. Pela projeção de momento, projeção. Atenção, é projeção. Corinthians, São Paulo e Cuiabá estão livres do rebaixamento pela projeção. Projeção indica 46 para escapar. O Inter está na posição limite, com a pontuação limite para escapar do rebaixamento. Por que eu falo isso, projeção? Porque, na aritmética, matematicamente falando, um time hoje pode cair ainda com 50 pontos. Então, matematicamente, Cuiabá com 48, São Paulo 47, Corinthians 47 e Inter 46 ainda não escaparam do rebaixamento. Vasco da Gama é 16º, tem 42. O Bahia abre, num momento, por pontos, o Z4 com 41. Quando a bola rolar em Salvador, pra Bahia e São Paulo, com o empate 0 a 0, o Bahia vai a 42 pontos. 11 vitórias, vai passar o Vasco pelo saldo de gols. Porque o Vasco tem saldo negativo 10 e o Bahia tem saldo negativo 4. Rodada, 7 da noite, nessa quarta-feira, Santos e Fluminense. 7 e meia, tem Flamengo e Atlético Mineiro. 8 horas, 2 jogos. Cuiabá e Inter, País e São Paulo. 9 e meia, mais 2 partidas. Tem Curitiba e Botafogo, tem Palmeiras e América. Nessa quarta-feira, jogos da parte de cima e também da parte de baixo da tabela. Quinta-feira, 7 da noite, em Porto Alegre, tem Grêmio e Goiás. Às 8 e meia, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense. E às 8 e meia, o encerramento desta 36ª rodada, que é a 17ª do retorno com Pregantino e Fortaleza. Nesse momento, então, 46 pontos pra escapar do rebaixamento. Não importa se está dentro ou fora da zona de rebaixamento. O que pode acontecer na rodada? O balizador é o Bahia. Bahia. Vai definir a projeção a partir de amanhã. Nesse momento, 46 é 46. Beleza? Se o Bahia vencer o São Paulo, desde que o Santos não perca pro Fluminense, vai subir de novo. Para 47, pra quem está dentro, vai ser o Vasco da Gama. E 46, pra quem está fora, entre eles vai ser o Bahia. Se o Bahia vencer e o Santos perder pro Fluminense, fica 46 a 46. Tanto pra quem está dentro quanto pra quem está fora. Se o Bahia empatar com o São Paulo, aí teremos o seguinte. Não importa o jogo do Santos, se o Bahia empatar com o São Paulo, fica 46 a 46. Pra quem está dentro e pra quem está fora. E finalmente, se o Bahia perder pro São Paulo, não importando o jogo do Santos aqui, fica 46 pra quem está dentro do Z4, 45 pra quem está fora. Então amanhã, nessa quarta-feira, se o Bahia não vencer o São Paulo, atenção, não vencer o São Paulo. Se o Bahia perder pro São Paulo, a exigência pra quem está fora do Z4 vai cair pra 45. No momento é 46, pode cair pra 45. Entenderam? Então essa questão é importante aí pra Bahia e São Paulo. Zona de rebaixamento. Na tabela, por pontos, um dos dois vai fechar a rodada no Z4. Ou Bahia, ou o Vasco da Gama. Se o Bahia vencer ou empatar, sai do Z4. Se o Bahia perder pro São Paulo, ele vai permanecer no Z4. Por quê? Porque ele tem 41 pontos. O Vasco já tem 42. Então a única questão pro Vasco permanecer fora do Z4, terminar a rodada fora do Z4, é se o Bahia for derrotado pelo São Paulo. Porque se o Bahia pelo menos empatar com o São Paulo, o Vasco dorme na quarta-feira, dorme a rodada na zona de rebaixamento. Tá certo? Próximo jogo de Corinthians e Vasco, pessoal. Coringão tem agora, na próxima rodada em casa, o Inter. Depois, visita o Curitiba, na capital paranaense, na última rodada. No primeiro turno, o Corinthians empatou com o Inter e venceu o Curitiba, fez 4 pontos. Vasco tem Grêmio na Arena, em Porto Alegre, na próxima rodada. E depois, na última rodada, em São Januário, recebe o Bragantino. No primeiro turno, o Vasco fez 4 pontos. Ganhou do Grêmio, empatou com a equipe do Bragantino. Vasco tem 42 pontos na tabela. Repito, atenção torcida vascaína. Se o Bahia vencer o São Paulo, vai a 44 pontos. Aí o Vasco poderia ser matematicamente rebaixado nessa rodada, na próxima rodada, quando pegar o Grêmio. Por quê? O Vasco tem 42. Digamos que perca para o Grêmio. No máximo, vencendo o Bragantino, vai chegar a 45 e 12. Fortaleza tem 45 e 12. Fortaleza empatar um dos dois jogos, o Vasco não alcança mais o Fortaleza. Cruzeiro tem 44 e 11. Se o Cruzeiro fizer dois empates ou uma vitória nessa rodada agora, o Vasco já não alcança mais o Cruzeiro. Se o Santos vencer, por exemplo, o Fluminense nessa rodada, ou por exemplo, vencer na outra rodada, o Vasco já não alcança mais o Santos. O mesmo acontece com o Bahia. Se o Bahia vencer vai 44. Se fizer mais uma vitória na próxima rodada e o Vasco perder para o Grêmio, então o Vasco poderá ser rebaixado na próxima rodada. Então, matematicamente falando, o Vasco só poderá, não é que será, só poderá ser rebaixado na próxima rodada se o Bahia vencer o São Paulo. Se o Bahia não vencer o São Paulo, na próxima rodada o Vasco não poderá ser rebaixado, mesmo perdendo para o Grêmio. É claro que o torcedor do Vasco vai ser Cal Bahia e o Bahia, obviamente, vai torcer para o seu time para deixar o Vasco na zona de rebaixamento. É isso aí. Fui.